Ah, perdi nada, eu não sei, meu Deus. Tô toda ruim, tô toda bichada. Até nem que eu vou participar desse concurso. Perguntando agora, dói na ajuda, ela passando mal, tá com dengue? Parece que tá, tá dó dói mesmo. Tá, coitada. Você tá sentindo os sintomas da dengue, que é vômito, dor no corpo, febre? Preve, dor no corpo, isso tudo é eximitado, tudo isso. Então é dengue, tá na merda. Ai, meu Deus do céu. Ai, me fudor, bisquinho. Toda ruim também. Toda ruim também, a Velda também pegou, né? Pegou, eu não vou poder participar do concurso, muito menos ela, tô toda ruim, minha filha. Ela não sabe nem o que é o Eds egípcio. A Eds egípcio, amor. O certo é a Eds egípcio, tá? Então, Eds egípcio, ela sabe o que é Eds egípcio. Lá na cidade dela não mostra, né? Eu fico assim, impressionada como é que um mosquitinho só foi morder eu, ela e a dona Jôme. Não, e eu fico chocado como é que esse mosquito sobreviveu a você, né, Terezinha? Esse mosquito foi parar no hospital, com certeza. Gostou do vídeo? Quer rir ainda mais? Então, clica nesse botão e se inscreve no canal. Aí você vai ficar sabendo sempre que entrar vídeo novo comigo, com o Paulo Gustavo, com a Samantha Schmutz, com esse elenco todo maravilhoso do Multishow e do Vai Que Cola. Agora, quer uma dica? Assiste esse vídeo aqui, ó. E esse aqui de baixo também. E esse aqui, e esse, e esse, e esse, e esse. E todos os vídeos se jogam, vem!